Eu avisei que eu vinha, eu avisei, bandidagem, bandidagem natural, sudoeste, sou manos, eu Vou dizer, eu avisei que eu vinha, sem pagar simpatia, bebi, ó, competidor, sanguinário, zoçando na rima Quanto mais ideias trocadas e páginas quebradas, serão menos de as lindas cadeias lotadas Ei Brasil, Varo Newton, mamil encostando, e te confesso que o processo é quase um cântico Multicultura similar, visualmente nos gueto, o mel infelizmente tende a ficar azedo E se prepara que a vertente independente segue inteligentemente, por aqui até pregando pros vermes Porém vivos, pois em Cristo a ressurreição se morre pro mundão Seja puta, homicida, ladrão, me nasce novamente E o barato é louco, quem ontem era desgosto, Deus fez o vaso